Bota shake É o fone que eu fumava Como é que era esse? Tudo para ti Freestyle Já só tenho dois cigarros Já só tenho dois cigarros Já só tenho dois cigarros E um é perdido É perdido Agora que insistes Agora que insistes E é o tanto que pedi E isso pega Dá-me-lhe um a seguir Dá-me-lhe um a seguir Dá-me-lhe um a seguir Obrigado Mais um Já só tenho dois cigarros E um é perdido É perdido Agora que insistes Agora que insistes E é o tanto que pedi E dá-me-lhe um a seguir 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 No studios Obrigado Legenda Adriana Zanotto